Bom dia a todos, são todos bem-vindos ao nosso webcast Futuro do Consumo e Varejo. Eu me chamo Manuel Fernandes, sou esforçado pela área de desenvolvimento de mercados aqui para a região do Rio Espírito Santo. Quero dar boas-vindas também aos nossos palestrantes, que apresentaremos formalmente depois da apresentação. Bom, vamos iniciar esse webcast com uma apresentação sobre o futuro do varejo, o consumo e varejo, que vai ser apresentada por Fernando Gamboa. E Fernando Gamboa é o nosso líder de consumo e varejo para a KPMG na América do Sul. E essa apresentação vai versar sobre as principais tendências desse setor, que é muito relevante na economia do mundo e América do Sul. Então, por favor, Fernando, se você pode iniciar a apresentação. Com certeza. Muito obrigado, Manuel. Bom dia a todos. É sempre um prazer falar sobre tendências nesse mercado de consumo e varejo. Ainda mais hoje com essas duas super convidadas que a gente tem. Vai ser um papo muito legal. E a apresentação que eu vou fazer fala um pouquinho sobre o que a gente tem visto no mercado. Desde que começou a pandemia, e aí já temos aí, vai fazer um ano, né? A gente... As viagens pararam, né? Então, as viagens que todos nós fazíamos para buscar conhecimento nos eventos globais, nos eventos fora do país, essas viagens pararam. Esses eventos se transformaram online e a gente continua, né? A KPMG continua com o seu propósito de buscar melhores práticas, disseminar esse conhecimento no mercado e está sempre fomentando essa troca de ideia, essa discussão sobre modelos, sobre estratégia, para transformar, né? Melhorar o nosso ecossistema. Então, o que a gente tem aqui são um conjunto de tendências que a gente vem trabalhando aí nos últimos três meses. E a gente foi buscar em alguns eventos menores na Europa, na NRF, que aconteceu de forma virtual nos Estados Unidos. Então, a gente foi fazendo essa série de busca de conhecimento para montar este material que eu vou compartilhar com vocês hoje. Acho que deu algum problema na minha câmera, mas todo mundo me escuta bem ainda? Sim, tudo ok. Perfeito. Bom, quando a gente fala de tendências, a gente costuma dividir o nosso pacote em quatro grandes blocos. E essas aqui são tendências globais. Quando a gente discute com os nossos pares na Europa, Estados Unidos e China, a gente acabou criando um modelo que engloba quatro grandes blocos de tendências. E essas são tendências que a gente vem vendo e foram aceleradas durante a pandemia. E o primeiro bloquinho que a gente sempre começa são esses novos modelos de negócios. E aqui tem a ver com plataforma, tem a ver com associação. Quando a gente olha as restrições que a pandemia trouxe para o nosso modelo de negócios em consumo e varejo, quando a gente vê fechamento de loja, restrição de circulação, aí a loja abre mais com capacidade reduzida, protocolo de segurança implementado. A gente tem um modelo diferente. Então, isso fez com que as pessoas mudassem e fossem atrás de outros modelos, fossem implementando modelos que ajudassem a continuar com este negócio funcionando. E aí a gente tem sempre o marketplace, a plataforma, os aplicativos. Tudo isso foi super acelerado durante a pandemia. Então, a gente vê alguns analistas dizendo que a gente evoluiu aí cinco, dez anos em termos de adoção de tecnologia, quando a gente olha desde março do ano passado até agora. E foi uma aceleração muito rápida, realmente. Nós tivemos essa aceleração, acho que é fácil da gente notar no mercado. E isso tudo nos ajudou. Acho que foi um... Essa ida ao digital foi muito boa. E quando a gente fala dessa ida ao digital, eu já puxo para esse segundo grande tendência, que é o custo que a gente tem de fazer negócio. Não é barato fazer negócio. A gente sabe como funciona isso no mundo. E quando a gente vai ao digital, a gente começou a trabalhar temas como a logística last mile e a logística reversa, que é uma logística bastante onerosa. A gente começou a ver todo o marketing digital funcionando. Também era um modelo diferente de marketing. Então, a gente começa a olhar o modelo de forma distinta. E quanto mais eu vou ao digital, para as empresas que não nasceram digitais, nós sabemos que o canal digital ainda é o canal menos rentável. Ele é um canal com muitos custos. Na medida que eu avanço no digital, eu começo a ter uma rentabilidade já impactada por esse digital. Porque ele tem uma rentabilidade, tem uma margem mais apertada de um setor que já opera com uma margem bastante apertada. Então, é fundamental a gente seguir repensando com muita frequência qual é esse custo para a gente conseguir operacionalizar os nossos negócios. Passando para a terceira tendência, e aí as duas primeiras a gente sempre fala muito do hard sale, de como vender, como operar. Mas a gente começa a ver isso se pronunciou ainda mais durante a pandemia, que é o tema do propósito. Demonstrar propósito passou a ser um fator fundamental nas vendas. As pessoas querem fazer negócios com empresas que demonstrem um propósito claro. Que demonstrem ações de enfrentamento positivo da crise. Que foram preocupadas não somente em seguir com as suas operações e gerar valor para os seus acionistas e para os seus colaboradores, mas também retribuir para que a sociedade continuasse funcionando bem. E propósito gera confiança. Confiança gera engajamento. É super importante as empresas manterem esse pilar muito forte. E ele é ainda mais potente quando a gente fala das novas gerações. As gerações mais novas, elas têm o propósito muito engajado. Elas têm isso como algo fundamental para elas. Então, ao olhar para o futuro, propósito, ela entra nessa lista aqui das quatro principais. E no final a gente sempre fala dos consumidores. O consumidor está no controle. O consumidor está sempre demandando e buscando melhores condições para fazer os seus negócios. viver uma melhor experiência. E ele está fazendo tudo isso quando a gente olha o Brasil numa situação bastante difícil. Porque é um consumidor que quer essa experiência, quer seguir com a sua vida, mas sabe que tem um poder aquisitivo reduzido, que tem uma incerteza quanto ao amanhã. Então, é um consumidor que busca muito, mas que tem o preço como algo ainda fundamental. Ou seja, o preço é muito importante nesse modelo que a gente vem apresentando. Quando eu olho, e aqui é só para fazer uma junção entre o que são, como é que a gente traduz na prática essas quatro grandes tendências em blocos menores, que são as oito tendências que a gente costuma trabalhar ao mercado. E eu vou passar para esse slide, que é onde eu gosto de, acho que a gente toma mais, investir mais tempo, porque é onde está o core do nosso negócio. Quando a gente olha das pequenas tendências que fazem parte do nosso dia a dia, pessoas no centro é a primeira delas. E quando a gente fala de pessoas no centro, eu estou falando do meu consumidor no centro da minha estratégia, o meu cliente, ele está no centro da minha estratégia, a minha equipe, ela está no centro da minha estratégia, os meus parceiros estão no centro da minha estratégia, então eu estou muito preocupado com as pessoas. Como a gente até discutia aqui antes da gente começar o evento formal, como é que eu faço para manter as pessoas, manter a cultura, imprimindo cultura empresarial nessas pessoas, como é que eu faço para elas se manterem ativas, como elas conhecem outras pessoas dentro da empresa. Tudo isso é fundamental. E a gente tem visto na nossa pesquisa de consumidores e a nova realidade, que a gente entrevistou mais de 75 mil pessoas ao redor do mundo, o conceito da segurança. Eu quero fazer uma compra segura. Então o varejo seguro, ele passa a ser um fator determinante e ele está diretamente relacionado com pessoas. Eu estou preocupado com a segurança das pessoas. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o tema da digitalização. A gente já escutou muito que a digitalização ajudou a gente a fazer com que os negócios seguissem funcionando, fez com que as empresas conseguissem manter a sua receita, fez a economia girar, mas a gente precisa também sempre se preocupar com a capacitação dos nossos profissionais nessa digitalização. É tudo muito novo. Nem todo mundo está acostumado com essa digitalização. Provavelmente as gerações mais novas já vêm com isso. Desde pequenas elas trabalham essa digitalização. Então a capacitação e digitalização é muito importante. Então a gente precisa capacitar todo esse time, essas pessoas, para que elas operem a digitalização como a gente gostaria. O segundo ponto é o supply chain. E o supply chain aqui a gente fala dele inteligente e responsivo desde suprir as cadeias para fazer a produção, os insumos, produzir, distribuir para a distribuição, distribuir para o marketplace, para as lojas, mandar para o cliente final. Tudo isso virou um tema prioritário na agenda. E aí a gente sempre fala do last mile, que é essa logística que viabiliza todo o nosso comércio digital. É aquela logística que faz a entrega no mesmo dia, em até duas horas, no dia seguinte, que tem essas estratégias que a gente fala do compra, compra online e retira em uma loja, compra online e retorna em uma loja, e até a compra, o curbside que apareceu nos Estados Unidos, que você pega esse, compra online e retira este seu produto em diversos locais. Pode ser um locker, pode ser uma loja de outra empresa. Então a logística tem um papel fundamental. E aqui a gente começa a ver também, quando a gente fala de viabilizador de logística, a criação dos mini hubs dentro da cidade, muito envio feito a partir de loja. Então para as lojas que já tinham modelos tradicionais, começam a utilizar isso para fazer envio. E também o que a gente chama de dark store. São aquelas lojas que não tem atendente nem nada, elas só viabilizam demonstração de produto e envio para os clientes. Assim como a gente tem as dark kitchens, que viabilizaram o negócio de food service com muita força na pandemia, o mesmo se aplica para o nosso mercado de consumo e varejo. Passo para o seguinte, que é a confiança. Então ela começa no varejo seguro. E o varejo seguro a gente tem reforçado. Ele precisa ser seguro no meio físico. Quando eu vou a uma loja, eu quero ver um protocolo de segurança estabelecido, para que eu possa entrar e ter uma boa experiência. Mas também no digital. Eu preciso fazer uma compra digital sem ter o risco de ter meus dados expostos, meu cartão clonado. Então segurança cibernética, o cyber, entrou na agenda do setor de forma muito forte. E agora essa é uma preocupação constante. Eu preciso dar segurança ao meu cliente em qualquer ambiente. ESG, essas três letras passaram a fazer uma diferença tremenda nesse último ano. Não só porque ele trata melhor das pessoas, porque ele trata melhor do ambiente, porque ele respeita a marca, a sustentabilidade, porque as empresas se deram conta que este conjunto de boas práticas é muito importante. É fundamental para conseguir manter o negócio sustentável. E junto com a sustentabilidade, também a gente viu um avanço muito forte de ações de inclusão e diversidade. A sociedade pediu por esta ação. E a gente viu bastante isso acontecer durante a pandemia. E por fim, a gente teve as ações de consumo consciente. E vamos explorar bastante isso depois com as nossas convidadas. O tema de economia circular, do reuso, que veio como uma opção de poder melhorar esse nosso ecossistema e geração de receita. Tudo isso nesse mundo, a gente viu o surgimento das plataformas, dos marketplaces. E isso foi um fato que avançou demais no nosso modelo e trouxe muita comodidade, trouxe conveniência, melhorou demais o nosso modelo. E quando a gente olha essa tendência, duas aqui, eu gosto de chamar atenção. Hoje a gente fala varejo físico suportando o varejo digital. Alguns analistas dizem que em pouco tempo a gente pode inverter essa ótica e vai ser o varejo físico suportando o canal digital. O digital seria o principal canal e todo o físico suportaria ele. E ao final a gente fala do direct to consumer, aquela que é a venda do fabricante. Quem produz o material faz a sua venda direta ao consumidor. Fato que esse fabricante sempre se coloca que não é o varejista, não é o distribuidor, ele não é a ponta. Mas ele começou a fazer esse tipo de operação e a gente também vai explorar um pouquinho isso depois no nosso debate com as nossas convidadas. Esse direct to consumer, ele fez com que o fabricante tivesse acesso a um mercado diferente, começou a trabalhar cliente final, começou a entender hábito de consumo desse cliente final, começa a entender de outra forma como este negócio funciona. Tudo isso aqui me leva à nossa experiência, o customer experience, que a gente tem visto ser principal. A gente demanda muita experiência, a gente gostaria de sempre ter uma boa experiência. A gente procura complementar essa experiência, e aqui a gente coloca os serviços, tem ajudado a criar uma melhor experiência no nosso modelo. E aqui a gente vai falar também um pouquinho, junto com as nossas convidadas, do que é esse marketing digital, que ajuda no customer experience, ajuda no engajamento e cria este desejo. E como é que nesse marketing digital, qual é o papel dos influenciadores online, que ganharam, a gente viu muito falar sobre influenciadores durante esses meses de pandemia que a gente vem vivendo. Outro ponto importante para nós é dados, a gente chama de poder dos dados. Acho que a gente conseguiu avançar muitíssimo, quando a gente olha a tecnologia com analytics, o tema dados ganhou uma relevância tremenda. Eu tenho esse dado, eu quero monetizar esse dado, eu quero usar esse dado para tomar uma decisão estratégica, eu quero tomar decisões baseadas em dados, que é o coleto do mercado. Tudo isso tem que ser feito com responsabilidade. Ninguém aqui gostaria de ver seus dados expostos, e também que não estejam em compliance com a LGPD. A LGPD está vigente, a gente já tem muita gente cuidando deste tema, e a gente precisa seguir com este procedimento correto. Eu acho que obter dados para entender hábito de consumo, para poder fazer uma experiência personalizada, fazer uma oferta direcionada, super personalizada, ele é algo que o consumidor espera, mas sem que haja uma violação ou exposição dos seus dados. Cooperação e colaboração, a gente tem visto muitas empresas, até concorrentes, se juntarem, sempre buscando este modelo comum. Acho que as empresas tiveram um papel fundamental durante toda a crise, cooperaram entre si, cooperaram também com os governos locais, seja ele municipal, estadual, federal, e criaram ações de enfrentamento que foram muito positivas. Eu gosto muito desses exemplos, porque eles mostram e eles geram também a confiança que a gente precisa. As marcas que fizeram esse tipo de ação saem muito mais fortalecidas, e a gente tem bons exemplos aqui com as nossas convidadas. E por fim, todo o tema de intensidade tecnológica. A tecnologia sai aí como uma grande protagonista desse novo modelo, desse nosso novo mundo. A gente conseguiu ir ao digital muito rápido, a gente conseguiu manter o digital funcionando, ele deu uma nova cara para o nosso negócio. Acho que a gente foi também com lojas diferenciadas, a gente avançou com segurança cibernética, a gente vai também achar um modelo com bastante internet das coisas, e esse modelo ainda pode se potencializar ainda mais quando a gente colocar o 5G nesta equação. 5G com mais conectividade, com baixa latência, vai ajudar a gente ainda mais a trabalhar com nuvem, a trabalhar o big data. Então, todo esse conceito de tecnologia, a gente adotou muito, acelerou muito, mas tem um caminho tremendo ainda pela frente. Tem muito espaço para a gente seguir forçando tecnologia e fazendo com que todo esse nosso modelo funcione de forma mais conveniente, adequada, trazendo uma experiência muito mais prazerosa para todos os nossos clientes. Manuel, falei aqui rapidamente para dar um pano de fundo, e agora a gente vai passar para o nosso debate. devolvo para você a palavra, Manuel. Obrigado por dividir conosco essa apresentação. De fato, esse é um setor que, nessa época de isolamento social, talvez foi o que mais andou nessa vertical digital de tecnologia. Realmente, todos percebemos isso, todos acabamos participando desse ecossistema. Bem, para brilhantar o nosso evento hoje, nós temos a satisfação de contar com as participações de Heloísa Montes. A Heloísa é a Chico Estreta de Oceano da LX Brasil e da Thaísa Soares, que é a Rede de E-Commerce na L'Oreal Brasil. Muito obrigado às duas aqui por aceitarem o nosso convite. Eu queria, então, passar a palavra para a Heloísa e depois para a Thaísa, para as suas considerações iniciais. Ótimo. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês para contar um pouquinho da história que está revolucionando até a economia brasileira. Eu venho de uma longa história de trabalhos em empresas de consultoria, trabalhei muito tempo também com grandes clientes, mas sempre prestando muita atenção naquelas empresas que estão realmente mudando a cara da nossa economia. A nossa economia sempre foi muito baseada, especialmente nas últimas décadas, em grandes empresas que são fornecedoras de matéria-prima. Então, nós temos as grandes mineradoras, as grandes petroleiras, enfim, grandes empresas também de infraestrutura, mineração e metais. E hoje a gente já começa a ver que o Brasil está se transformando para se tornar, de fato, um país que participa dessa transformação para a nova economia, que é baseada especialmente em empresas de tecnologia. Então, é para isso que eu estou hoje aqui na OLX. E eu, só uma observação, eu sou CSO, e eu sou o CFO interina, mas eu sou responsável pela estratégia da OLX Brasil. Bom, e vou contar rapidamente um pouquinho da nossa história e como é que nós estamos vendo a transformação, especialmente agora com o consumo, como o Gaboa estava nos contando um pouquinho dos grandes drivers, os grandes elementos dessa transformação, e contar como a OLX tem participado e tem, na verdade, até promovido e fomentado muito dessa transformação, especialmente no que diz respeito à economia circular. Obrigado, Heloísa. Thaís, por favor. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estou na L'Oreal desde 2016, fui para a companhia para iniciar o canal e-commerce na época que não havia desde então. e temos crescido bastante, acelerado bastante esse canal, principalmente aí no ano de 2020, um ano tão desafiador, tão atípico para todos nós, que nos forçou a nos reinventarmos. E dentro do canal e-commerce, a gente acabou aí mudando completamente de patamar nesse ano. No Brasil, a gente sabia que a penetração no varejo online era em torno de 5%, e a gente fechou o ano aí, Brasil como um todo no e-commerce, com mais de 10% de participação. Então, de fato, tivemos que revisitar todos os planos, incrementar todos os investimentos para o digital, redirecionar iniciativas do offline para o online com os lockdowns, e fazer um ano completamente diferente do que a gente havia pensado, até para absorver as oportunidades que surgiram para o canal online com a chegada de novos consumidores. A gente sabe que no ano de 2020 foram mais de 20 milhões de novos usuários para o canal. É, de fato, uma digitalização estrutural que a gente sabe que não vai voltar, fazendo esse bolo como um todo aumentar, e a gente precisava se preparar para isso muito rapidamente, para, de fato, aproveitar tudo isso e transformar tudo isso em oportunidade. O que a gente fala um pouco de transformar esse limão em limonada, acho que foi muito a cara do ano de 2020 para a gente aqui na L'Oreal, e como resultado, não só a L'Oreal Brasil, mas L'Oreal Mundo, e como ele, de fato, teve um protagonismo muito grande para a companhia, e os resultados foram, de fato, muito bons. A gente ficou muito feliz com tudo isso. Obrigado, Thais. Muito bacana escutar essa abertura das nossas convidadas. Não temos dúvidas que esse digital aí é um caminho tremendo e ainda tem muito para crescer. A Thais falava em 20 milhões, mas eu acho que ainda tem muito para avançar. A população, acho que, à medida que a gente vai tendo mais infraestrutura, conectividade, e eu falei isso em algumas sessões, eu falei, professor, a gente, quando eu entro nesse mundo digital, quando a gente entra no mundo do home office, das crianças tendo aula online, nós trabalhando fora, a gente começa a entender que conectividade, que dispositivo mobile passa a ser essencial, porque sem isso a gente não trabalha, não estuda, não vive. A gente muda um pouco o nosso conceito. Queria fazer uma perguntinha para as duas, para que vocês possam comentar para nós um pouquinho como foi essa jornada durante a pandemia da OLX e da L'Oreal. Eu sei que na OLX partiram por umas boas aquisições, mudou o modelo, ela está expandindo. L'Oreal, a gente sabe que começou no e-commerce, como a Thais falou, teve um pouquinho de direct to consumer. Vocês podiam comentar um pouquinho para a gente como foi essa experiência de vocês? Não sei se vocês gostariam de inverter agora, Thais, primeiro, Luísa, depois, a gente vai invertendo. Pode ser, posso começar? Vamos lá. Hoje, na L'Oreal, a gente tem o nosso e-commerce indireto através dos parceiros e temos o nosso e-commerce direto, tanto via marketplace, no modelo de 3P, quanto o nosso site próprio. Dentro da divisão de produtos profissionais, que é a que eu atuo, a gente tem o nosso site próprio, que é Segredos de Salão. E um dos movimentos que tivemos muita agilidade e fizemos muito rapidamente logo no começo da pandemia foi criar um movimento que se chama Beleza Amiga. Um movimento para, de fato, ajudar os salões de beleza no Brasil, que nesse momento ficaram muito fragilizados, com uma dificuldade de caixa e precisávamos aí fazer algo para vir junto ao nosso core business. Hoje, o Salão de Beleza é o nosso maior parceiro dentro da divisão de produtos profissionais, que é focada em haircare. E aí, com esse movimento do Beleza Amiga, que foi feito, inclusive, em parceria com a Trim e com a Stony para fazer toda a integração com os sistemas do salão e também viabilizar toda a parte de pagamento, a gente resolve esse problema do salão e, ao mesmo tempo, a gente gerou um tráfego e uma base de novos consumidores para o nosso site próprio, que até então não tínhamos. E o negócio multiplicou-se bastante com essa nova aquisição de clientes que, pelas reativações que passamos a fazer, BACRM, todos os contatos, isso foi se refletindo ao longo do ano e, de fato, o nosso distúrcio mudou completamente de patamar. Então, a gente acabou fomentando o nosso negócio, o nosso site próprio com isso e fortalecendo e ajudando aí os salões de beleza no momento aí que eles mais precisavam. Hoje, até hoje, a gente colhe os frutos dessa iniciativa, porque, com o término dos lockdowns, mais ou menos ali no final do terceiro tri, no começo do quarto tri do ano passado, com a reabertura dos salões, mesmo não tendo estado esse momento presentes fisicamente nos salões, sentíamos que estávamos muito mais próximos numa relação de uma parceria muito mais forte por causa de toda essa iniciativa que fizemos aí ao longo da pandemia. E, quando a gente olha para o nosso e-commerce indireto, como eu falei aqui, a gente mudou completamente de patamar, porque todos os investimentos foram direcionados para o online, toda essa questão de mídia, de influenciadoras, que investimos bastante. E aí, até quando a gente fala de influenciadoras, eu sei que a gente vai falar um pouco disso depois, mas não só com essa preocupação com a venda, mas a preocupação em ajudar a consumidora nesse momento, que estava vivendo um novo momento com a sua beleza. Então, dar dicas para ela de como usar esses produtos, falar de tendências, enfim, não só a questão mesmo da conversão, mas também de estar ali com conteúdo relevante para ela nesse momento tão delicado, e falar de beleza, falar de autoestima, que eu acho que era um assunto que estava todo mundo aí procurando dentro desse cenário difícil de 2020. Muito bacana, Thais. Antes de passar pelo Isa, deixa eu aproveitar aqui e pedir um favor para você. Você usou um termo que a gente sabe que muita gente começa a usar, mas nem todo mundo ainda domina. Você falou do P1. Você consegue rapidinho contar para o pessoal P1, P2, P3, para que todo mundo... Porque geralmente a gente fala, pô, é o P1 e o P3, nem todo mundo domina esse tema ainda dos marketplaces. Claro. Hoje nos marketplaces existe um modelo de 3P, onde você se pluga naquele marketplace como um seller, fazendo uso ali de todo o tráfego, toda a mídia que aquele marketplace tem. E você paga aí, claro, uma comissão, em cima de tudo que você vende, tem uma comissão para que você paga esse marketplace. mas a venda é feita diretamente por você. E tem o modelo de 1P, que é o modelo tradicional de compra e venda, que a gente vê, acho que o marketplace é muito recente, não só no Brasil, mas acho que até globalmente. E a gente vê o movimento dos marketplaces, pelo menos nós da L'Oreal temos sido muito procurados pelos marketplaces, porque a estratégia vem mudando. No começo era muito 3P, vamos virar toda a chave para o 3P, porque, enfim, não temos mais custos de estoque, toda a conta da margem vai para o seller, a gente não precisa mais ficar naquela gestão de preço, com aquele desafio de margem, mas hoje a gente vê muito movimento do marketplace voltando para o 1P, para a categoria de marcas-chave, porque aí, com o estoque na mão, eles dão muito mais foco, e aí, de fato, o negócio se acelera muito mais, e também por fazer uso de toda a estrutura logística de fulfillment que os marketplaces têm, estão cada vez mais investindo, é um grande assunto dentro de e-commerce, toda essa questão de plataforma logística, a gente vê movimentos muito fortes em torno disto, o mercado livre até o final de 2021 vai abrir 5 nobres CDs, comprou avião, a gente vê a Magazine Luiza utilizando essas 1.400 lojas como centro de distribuição, a B2W agora com a aquisição da lata para também transformar essas lojas em pontos de distribuição dos seus produtos para o e-commerce também, então, isso é a grande vantagem do UP, fazer uso de toda essa plataforma logística e o foco maior, então, estamos voltando, e tem o 2P que é o modelo mais intermediário, que na verdade você fica como o Seller, que é o modelo 3P, faturando por você e tudo mais com a gestão de preços e de conteúdo na sua mão, mas fazendo uso de toda essa parte de fulfillment, o Mela entregas, B2W entregas, Magalu entregas, e você pega um pouquinho dos dois mundos. Perfeito, muito obrigado, Thais, essa é uma dúvida recorrente do pessoal. Luiza, vamos falar um pouquinho do LX agora, já nasceu digital, conta para a gente um pouquinho como foi essa passagem pela pandemia. Sim, bom, a LX é uma nativa digital, como você comentou, Gamboa, e o que nós vimos durante a pandemia foi tudo que aconteceu no e-commerce a gente vendo de uma maneira bem, talvez um pouco maior mais profunda, porque nós somos de fato uma plataforma democrática que junta as pessoas de maneira gratuita e oferece uma negociação com bastante liberdade. Então, as pessoas, especialmente quando eu estou falando aqui, eu estou falando de C2C, da conexão entre as pessoas, alguém que tem alguma coisa em casa para vender e alguém que tem alguma coisa, tem a necessidade ou está buscando alguma coisa e opta talvez por um produto usado, ou seja, movimentando essa economia circular. Então, este é um dos grandes papéis que a gente tem e que foi, obviamente, também muito utilizado durante a pandemia. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o valor total de transações que foram comercializadas, as transações que foram feitas por meio da plataforma da OLX, elas chegaram a 140 bilhões de reais, isso em 2019. Em 2020, o total das transações que passaram pela nossa plataforma chegou a 290 bilhões de reais, ou seja, as pessoas, de fato, elas movimentaram muito mais a economia, movimentaram muito mais, obviamente, também aqueles bens que elas tinham dentro de casa. São 7 milhões e meio de usuários por dia na nossa plataforma. É interessante também dizer que durante a pandemia nós tivemos um incremento de 38% de pessoas que fizeram a primeira compra a partir deste momento, a partir de maio do ano passado, ou seja, elas não eram usuárias dessa modalidade de comércio, elas não compravam por meio de uma plataforma, especialmente buscando uma compra de um bem usado. E 41% de novas pessoas vendendo algum item pela plataforma da OLX. E o mais interessante é entender o papel que nós tivemos, inclusive um papel até social, porque desses 41%, 28%, 28 pontos percentuais, eles estavam fazendo venda para levantar algum dinheiro para pagar alguma conta ou para pagar alguma dívida. E 25% eles estavam fazendo alguma venda para ter uma renda extra, até porque tiveram algumas demandas incrementais de custos durante esse período. Nós também aproveitamos este momento para utilizar a nossa plataforma para doações, nós fizemos o que nós chamamos de quarentena do bem. Nós oferecemos gratuitamente a nossa plataforma também para as pessoas que quisessem fazer alguma doação. Foram doações, enfim, obviamente de todas as categorias que são autorizadas, algumas categorias a gente não passa pela nossa plataforma, mas nós também oferecemos para doação. É importante também pensar que cada um dos nossos profissionais é também um usuário da nossa plataforma, porque ela é uma plataforma realmente muito democrática e nós tivemos uma preocupação muito grande também com os nossos profissionais que entraram em quarentena no dia 16 de março. Para você imaginar, a gente está quase comemorando, fazendo um ano de vida e todo mundo fechado de alguma forma, com alguma restrição de mobilidade e nós temos dentro também do nosso universo de profissionais um acompanhamento muito próximo, um acompanhamento voltado ao bem-estar, enfim, com apoio psicológico, yoga, meditação, pesquisas, esse apoio também, mesmo apoio financeiro para a adequação da estrutura das residências para poder promover esse trabalho. Só mais uma coisa que eu gostaria de comentar durante 2020, 15 dias antes do início da pandemia ou da quarentena, a pandemia começou no dia 26 de fevereiro, foi o primeiro caso que a gente teve no Brasil, mas no dia 16 de fevereiro nós começamos de fato a quarentena, isso foi uma data que marcou para muitas empresas e também foi marcante para a OLX. E nós tínhamos 15 dias antes desse início mesmo da quarentena, nós tínhamos anunciado a aquisição do Grupo Zap, Grupo Zap Viva Real aqui no Brasil. E passamos durante todo esse período de quarentena com uma equipe muito grande trabalhando para poder viabilizar essa aquisição. E em outubro do ano passado, outubro de 2020, nós fizemos o anúncio depois de todas as aprovações, aprovação de Cade, enfim, nós anunciamos a aquisição e no dia 3 de novembro fizemos o Day One, o primeiro dia da integração de uma transação que foi muito grande para nós, nós dobramos o tamanho e o número de profissionais e foi uma transação do valor de 2,9 bilhões de reais, realmente bastante grande e nos tornamos assim, a partir desse momento com toda a equipe já integrada, com todas as plataformas já operando dentro da mesma estrutura, enfim, dentro da mesma gestão, nós nos tornamos a maior plataforma de compra e venda de imóveis aqui do Brasil. Ótimo, que legal, que legal, Luísa, realmente lidar com uma aquisição desse tamanho com as pessoas em suas casas deve ter sido uma experiência única, né? Acho que a gente falou um pouquinho já aqui, mas eu queria talvez abordar o ponto que a gente percebeu durante a pandemia também que muitos negócios tiveram que recriar e tiveram que achar fontes alternativas, até profissionais buscando fontes alternativas de renda. E muitas empresas se engajaram naquilo que nós chamamos de propósito, né? Para apoiar os seus parceiros, né? Então, assim, eu queria perguntar para vocês quais foram as principais ações das empresas de vocês em relação a essa questão do enfrentamento positivo, né? Que vocês já mencionaram um pouquinho, mas se vocês pudessem expandir, o que foi isso, como é que isso reverteu para as empresas do ponto de vista de relacionamento com esse parceiro? Quer começar, Thais? Eu acho que eu já falei um pouco, né? Acho que foi a nossa grande iniciativa de fato foi esse projeto, o Beleza Amiga, né? Esse site que nós criamos, fizemos todo esse movimento junto ao Salão de Beleza para ajudá-lo com essa questão de fluxo de caixa que praticamente parou, né? E a gente viu aí os salões numa situação muito difícil, muitos profissionais, inclusive, hoje, pela lei do Salão Parceiro, né? A maioria desses profissionais são MEI, né? E ali, se não tiver o serviço, eles não têm uma renda, né? Obviamente que os salões entraram para ajudar e nosso papel como indústria também foi participar ativamente disso. Inclusive, não só com esse projeto do Beleza Amiga, mas até questão de pagamentos, assim, então a gente postergou os prazos de pagamento para os salões que estavam com dificuldade, né? Tudo isso foi revisto. Em relação ao projeto Beleza Amiga, a gente ajudou não só aos salões, mas também aos profissionais, né? Então, também estreitando esse contato com os profissionais que são uma figura muito importante no nosso negócio, né? Todas as nossas três marcas da divisão de produtos profissionais, que é a Kerasthase, L'Oreal Professionnel e Reskin, todas elas têm um DNA profissional. A força que essas marcas têm são porque elas são postamente recomendadas por esses profissionais que acreditam muito nas nossas marcas, né? sem esses profissionais, essas marcas não teriam a força que elas têm. Então, por isso, tão importante estar junto deles nesse momento aí tão difícil. E, como eu falei, isso vem refletindo para a gente ao longo de todo o ano de 2020. Então, desde que no Q3 e no Q4, quando as cidades foram se... os lockdowns foram cessando, a gente começou a sobrevender mês após mês. Então, agosto, setembro, mês após mês sobrevendendo, né? A gente sabe que não só a gente, mas outras indústrias, até por causa disso, tivemos um problema de abastecimento por essas sobrevendas, mas fruto também de todo o trabalho que nós fizemos aí ao longo da pandemia, de estar muito junto dos nossos parceiros, estar ajudando nesse momento mais difícil, né? A própria L'Oreal também fez uma produção de álcool em gel para doar para várias comunidades, para pessoas que não têm tanto acesso. Então, também fizemos esse trabalho do álcool em gel, assim, a gente não vendeu nenhum álcool em gel, realmente a gente utilizou as nossas fábricas para a produção do álcool em gel, para ajudar algumas comunidades. Então, de fato, unindo aí todas as nossas forças, porque, como somos uma grande empresa, conseguimos sustentar o caixa aí ao longo desse momento tão difícil, mas sabemos que temos muita micro e pequenas empresas que não conseguiriam passar por isso, se não fosse iniciativas como essas, e dentre elas estão o salão de beleza. Então, acho que, de fato, esse foi o nosso maior movimento aí, com o maior propósito que tivemos aí, que fizemos ao longo da pandemia. Bacana, Thais. Eloísa? É, a característica, né, e o modelo de negócio da OLX é bastante diferente, né, da L'Oreal. Então, como nossa principal função é conectar as pessoas, nós fizemos, obviamente, isso e continuamos fazendo, e sempre foi, né, essa plataforma tão democrática que é gratuita. O que nós incrementamos aqui neste momento de pandemia foi oferecer a plataforma realmente para não transações, né, mas para doações. Acho que isso foi também bastante importante, especialmente no início da pandemia, né, quando muitas empresas e muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas que ou perderam seus empregos ou já tinham trabalho informal e que ficaram obrigadas a ficar dentro de casa, que elas realmente sofreram muito no início, né, da pandemia. À medida que as restrições começaram a ser flexibilizadas, obviamente, já começou a removimentar um pouquinho a economia, mas, de novo, né, o grande papel social é de proporcionar essas pessoas que possam gerar uma renda incremental e que elas usem a plataforma até para, enfim, para fazer frente a essa dificuldade de pagamento e de honrar as suas obrigações e as suas dívidas, né. Então, aí, eu acho que esse é o, não tem nada de extraordinário, na verdade, só aumentou muito o que nós fizemos também no momento dos anúncios, apesar de muitas categorias ficarem com altíssima liquidez, até pelo comentário que a Thaís fez de uma redução de abastecimento. Quando a gente pensa em automóveis, por exemplo, nós tivemos uma queda muito grande, né, na produção de veículos novos, então, os veículos usados, eles passaram a ter também uma liquidez muito grande, né, enfim, hoje, uma parcela muito grande dos veículos que são anunciados, deles são vendidos em 24 horas, né, então, hoje a gente está vivendo essa hiper liquidez aí de algumas categorias, mas, enfim, até para aquelas categorias onde leva um pouquinho mais de tempo para a venda, nós esticamos o prazo também do anúncio, enfim, facilitando um pouco aí, enfim, a exposição daquele produto para aquelas pessoas que precisavam realmente fazer essa venda, tá bom? Muito bacana, certamente isso tudo reverte em fidelização e reverte em que os parceiros possam continuar, a gente vai precisar deles, anyway, né? Exatamente. Manuel, deixa eu fazer a próxima pergunta, mas antes, deixa eu parabenizar as nossas duas convidadas, porque as ações de enfrentamento positivo são fantásticas, por menores que sejam, elas ajudaram demais a sociedade e é o tema do propósito indo além do só lucro e dos acionistas. Acho que isso é fundamental e é fantástico essa iniciativa, é devolver à sociedade e a sociedade, de novo, principalmente as gerações mais novas, eles valorizam demais esse tipo de ação. São as empresas com que eles querem se relacionar, porque eles entendem que elas dão à sociedade também uma parte. Parabéns aí pelas atitudes. De falar um pouquinho agora do nosso digital, e aqui a gente sempre fala um nascido digital, o outro está se digitalizando, aceleradamente, e bom, o marketing digital faz parte disso, a gente sempre fala desse marketing, ele é diferente, ele é fundamental para gerar o tráfego, a gente precisa dos seus, da vida, dos nossos influenciadores, como é isso para vocês, como tem sido trabalhar esse tema digital, esses influenciadores, e tudo isso nessa pandemia. Começa você, Luísa, dessa vez, por favor? Vamos começar, a OLX, ela não faz um grande uso de influenciadores digitais, na verdade, o que a OLX faz desde o início da sua entrada aqui no mercado brasileiro, o que ela faz é criar um novo mercado, esse mercado, ele não existia, o mercado de compra e venda de bens usados, praticamente não existia, se a gente pensar em cinco anos atrás, ou até um pouco, um pouquinho mais para trás, mas enfim, agora começa a acelerar bastante a adoção, a OLX, ela utiliza, sim, tem muito trabalho de comunicação em mídias sociais, com um objetivo muito de educação, vocês devem se lembrar, quem é que não lembra aqui da campanha do Desapega, eu acho que, basicamente, o que a gente está fazendo e tem utilizado muito, obviamente, a mídias sociais, que chega em cada uma das pessoas e chega nos indivíduos, e hoje, todo mundo em casa, o autoconsumo, um tempo muito grande que é dedicado a essa experiência de comunicação digital, a gente utiliza, sim, esses canais, utiliza muito para ainda educar um pouco mais ou aumentar a adesão à economia circular, especialmente aqui no Brasil. Com relação a influenciadores, utilizamos, sim, um pouco no passado, mas realmente aqui muito mais em campanhas do que especificamente como testemuniais, enfim, a gente realmente utiliza mesmo mostrando como eles usam ou mostrando a adoção da compra e venda de produtos que podem ser, enfim, comercializados para pessoas e aumentando a vida útil de muitos produtos que eram ou ficavam estragando ou perdendo valor dentro de casa ou eles eram doados assim quando já praticamente não tinham capacidade de uso. Então, hoje, a gente aumenta a vida útil desses produtos e é isso que a gente faz muito pelas mídias sociais e esse trabalho de educação. Muito bacana. Essa campanha do Desapega, ela foi uma campanha, mas ela até hoje fala, eu vejo muita gente ainda falando, desapega disso, desapega daquilo e ele é um incentivador constante da economia circular do reuso. Foi fantástica essa campanha. Exato. Foi de uma maneira muito simples a gente conseguiu explicar o que é a economia circular, ou seja, faz girar, desapega, coloca no mundo para ganhar uso. Muito legal mesmo. Thaís, e você na L'Oreal, como é que tem sido esse digital aí, esse marketing, influenciadores? Então, hoje, toda grande campanha que a gente tem, todo o nosso calendário, a gente sabe que comercial é um canal que vive de festivais, então, todo mês a gente precisa ter uma nova história para contar, seja uma nova história das marcas, ou seja, uma nova história atrelada ali a uma data comercial, como mães, como dia do consumidor. E todo esse nosso calendário hoje, ele é suportado por um conteúdo relevante, e aí é onde entram as influenciadoras, e a gente cada vez mais coloca o profissional, do salão de beleza, o cabeleireiro, também com essa visibilidade para essa produção de conteúdo. O outro suporte que a gente dá, além do conteúdo relevante, é a mídia, e também um plano robusto de três, então, vou falar um pouquinho mais aí desses três pilares. Então, conteúdo relevante, cada campanha que a gente tem, a gente envelopa com o storytelling da marca, e temos essas duas grandes figuras aí para comunicar essas mensagens principais aí das nossas marcas, as influenciadoras, e o profissional. O profissional, ele traz toda a autoridade que ele tem, sobre cabelos, que ele tem no salão de beleza, a gente traz toda essa autoridade para o ambiente online, transforma isso em recomendação, e isso vira mais conversão. E a influenciadora, ela tem, a grande ajuda que a influenciadora nos traz é de potencializar o nosso alcance, então, através delas, a gente já consegue alcançar mais consumidoras, a gente aumenta a nossa audiência. Então, essa combinação para a gente hoje é uma combinação muito vencedora, do profissional com toda a sua autoridade em cabelos e da consumidora com todo o seu alcance. E o nosso conteúdo é muitas vezes feito com essa dupla, a gente faz muita co-produção de vídeo com os parceiros, a gente faz muitas, todo o Key Visual no social, enfim, para comunicar as nossas campanhas aí com essa dupla, sempre trazendo um conteúdo muito relevante. Além disso, nós temos a frente de mídia, que, claro, aumentamos bastante o nosso investimento de mídia ao longo de 2020, esse investimento era muito mais pontual quando a gente tinha um grande lançamento, aí sim, víamos com algo mais robusto, mas aí com todas as oportunidades que surgiram em 2020 para o canal e-commerce, com o fechamento das lojas físicas, a gente aumentou muito esse investimento e passou a trabalhar de uma forma mais consistente, então não só nos grandes lançamentos, mas também nas grandes datas comerciais, praticamente quase todos os meses entrando com esse investimento, junto com os parceiros, fazendo plano de mídia cooperados, focados em conversão, com ruas mínimos, mínimo como target, e isso, de fato, nos ajudou bastante aí em nossos resultados. e a outra frente, como eu falei, esse plano robusto de trade, sempre com alavancas para fomentar aí as nossas vendas, seja com brinde, seja com miniaturas dos produtos, seja com desconto, seja com frete grátis, e não recentemente, mas ao longo de 2020, a gente viu o movimento de misturar alavancas, antes ou você fazia desconto, ou você fazia brinde, ou fazia miniatura, e a gente viu muito movimento de desconto mais brinde, brinde mais frete grátis, de misturar alavancas aí para potencializar os resultados. Então, acho que todo o nosso calendário de 2020, e a gente vem ainda mais forte em 2021, é sempre suportado por essas três frentes, né? E quando eu falo de influenciadoras, a gente teve uma aprendizagem muito grande aí ao longo de 2020, que eu acho que todo mundo passou a olhar muito mais para essa frente, de que sim, todos já trabalhávamos, mas não dávamos tanto foco, isso não era ainda assim tão, tão super relevante, e se tornou de fato muito, muito relevante. A gente viu aí as Black Fridays, com grandes nomes de influenciadores, fazendo várias lives, Então, formato de live que voltou aí ao longo dessa pandemia, com Americanas fez, Magazine Luiza, trazendo essas influenciadoras para conduzir essas lives, e a gente também fez muito isso, a gente entrou em várias lives com essas influenciadoras para também falar, estar ali falando dos nossos produtos, mas a gente aprendeu muito, porque a gente tinha negociação pontual, fechávamos um contrato com uma influenciadora para essa campanha, para essa data comercial, e a gente aprendeu que a gente precisava ter mais consistência, até para passar cada vez mais verdade para essa consumidora, então, e a gente teve algumas situações em 2020 que havia uma influenciadora falando da nossa marca uma semana, e na semana seguinte ela estava falando de uma marca concorrente, então a gente aprendeu muito aí, agora para 2021, a gente já contratou um pool de influenciadoras para as nossas principais marcas mais perene, para os próximos pelo menos seis meses, para a gente ter consistência, e com a entrega delas ao longo dos próximos meses, sempre falando das nossas marcas para trazer cada vez mais essa legitimidade, essa verdade que a gente quer cada vez mais transmitir para o nosso consumidor, para a nossa consumidora, então aprendemos muito aí nessa frente, eu acho que tenho certeza também que temos muito ainda a aprender. Muito legal, Thais, e Manuel, me permite quebrar o protocolo por dois minutinhos aqui, que eu queria fazer uma pergunta, um exercício de futurologia, eu nem sei como chamar isso para a Thais, eu tenho visto Thais meninas de 12, 14, 16 anos, aí com seus 25 mil, 30 mil seguidores fazendo as suas lives de Instagram e tudo mais, essas são as futuras influenciadoras, ou o mercado vai ser sempre as influenciadoras famosas, os grandes nomes, ou essa geração nova que está vindo digital e já desde pequena faz esse tipo de atuação também vai ser, vai entrar nesse mercado aí do influencer profissional? Olha, então, na verdade, o nosso processo de influenciadoras é como se fosse uma pirâmide, né? Então, no topo, a gente tem influenciadoras de grande alcance, as super famosas, né? Tipo, o ano passado, nós inclusive trabalhamos com a Manu Gavassi para um lançamento de Redcon, que foi eleita aí a principal influenciadora de 2020 do ano, mas temos aquela da metade da pirâmide que geralmente são as influenciadoras comissionadas ali focadas em conversão, elas não têm um grande alcance como essas que estão no topo, né? Como a Manu Gavassi tem, e essas outras grandes que tem 15, 20, 30 milhões de seguidores, mas elas têm uma boa base de seguidores e aqueles seguidores, eles realmente compram o que elas falam, então elas convertem muito bem, até porque é pelo modelo de comissão, né? Então tá ali naquele meio. E tem também as influenciadoras menores, que são muitas dessas que você falou que podem se tornar grandes também, né? E que a gente muitas vezes trabalha com seeding, com unboxing, né? Fazendo uma caixa especial numa data, tem muitas delas. Hoje, os nossos parceiros também têm pool de influenciadores, então a gente não faz uso apenas do nosso pool, mas também do pool dos parceiros, né? Com essas ações que eles trazem, grandes datas também. Então assim, a gente tem influenciadores de todos os tamanhos, é trabalhar com os perfis de cada uma e saber direcionar e utilizar melhor cada perfil. e a gente também tem uma ferramenta, né? Que é o Air Influencer, onde a gente mede a performance, enfim, de engajamento, nível de engajamento das influenciadoras, então a gente está sempre utilizando essa ferramenta para escolher não somente as influenciadoras que têm mais fit com as nossas marcas, né? Onde as identidades se casam, mas também as que entregam uma performance aí dentro do que a gente espera. Então assim, eu acho que tem mercado para todos os tamanhos, é você saber utilizar bem cada faixa. E a gente usa já muito hoje em dia o TikTok, né? Que é uma, além do Instagram, é uma ferramenta que é para esse público mais jovem e a gente já tem, a gente já fez ao longo de 2020 várias entregas de influenciadores também para o TikTok, não só para o Instagram, mas também para o TikTok aí por causa desse público. Perfeito, muito obrigado, Thaís. Manuel, com você. Obrigado, Thaís. Está vendo até influenciador digital, uma profissão que foi surgida aí, ganhou mais relevância, né? Mas é a forma de fazer business. Uma outra coisa que a gente notou também durante a pandemia foi esse ponto de lidar com o que a gente chama de last mile, última milha ali, na entrega com o cliente, no contato direto, né? Então a gente viu várias redes de shoppings, por exemplo, você comprava online, retirava na loja, você mencionou, né, Thaís, essa questão de algumas redes grandes até transformar suas lojas e ter distribuição, obviamente buscando uma proximidade, uma velocidade nas entregas, né? Esse ponto, até alguns consumidores até pagam um pouco mais se receberem mais rápido em alguns momentos, né? Então acho que é uma questão que a gente está vendo aí ganhando muita relevância. como é que vocês estão lidando com esse ponto da logística do last mile aí nas empresas? Posso começar com a Heloísa? Sim, como eu disse para você, a nossa plataforma, ela também, como tem, ela junta pessoas, uma das grandes características, né, dos benefícios que as pessoas enxergam é a liberdade de negociação. Então, como elas estão lidando com o valor, enfim, elas, como a outra pessoa que está do outro lado, diferentemente quando está falando de uma empresa, elas têm muito mais poder, né, de conversar e tentar chegar no valor mais baixo. E aí, isso também, a gente está vendendo de um indivíduo para outro indivíduo, a gente está no meio, né, dessa transação, a gente está nesse mercado aqui do meio. Então, para nós, a questão de logística, especialmente dos grandes centros de distribuição, ela não faz muito sentido, porque a gente não tem esse inventário com a gente, o inventário está na casa das pessoas, né. Mas, por outro lado, o que a gente fez foi lançar durante a pandemia, aliás, de uma maneira bastante acelerada em tempo recorde, uma solução que é a OLX Pay, que ela favorece uma compra mais segura. então, todas as pessoas que estão dispostas a comprar ou a pagar por meio de cartão de crédito, elas entram nesta modalidade que a gente chama, é uma categoria, né, de linha de serviço, enfim, que a gente chama de Pay and Ship. Então, nós somos responsáveis, inclusive, por entregar o produto até a casa da pessoa, tá. Então, nós pagamos, na verdade, nós pagamos os correios, as pessoas remetem, mas a gente facilita todo esse processo também de logística e, obviamente, não tem nenhuma empresa que faça melhor o Last Mile ainda no Brasil que não seja o próprio correio, né, os próprios correios, tá. E, com isso, a gente oferece também a segurança de quem recebe esse produto, se ele estiver diferente do que foi anunciado, se ele estiver com a mesma condição que ele acreditou no momento da compra, ele também pode devolver, tá. Então, ele faz também a remessa aí para o vendedor. Aí, a gente utiliza os correios para fazer essa última parte, enfim, esse Last Mile para essas transações, tá. Isso é bem característico da plataforma CITUCI, nós estamos trabalhando ainda com outras alternativas também de de entrega, em breve a gente deve ter alguma novidade aí para contar para todo mundo. Bacana. Daísa? Então, assim, vocês até falaram mais cedo, né, que ainda é, o e-commerce ainda é um canal muito sensível a preço, né, mas a gente vê cada vez mais valor de frete e tempo de entrega como outros grandes fatores decisivos na decisão de compra mesmo do consumidor. e isso tem desencadeado aí uma verdadeira corrida aí a quem mais tem excelência logística, porque a gente sabe do diferencial que isso pode fazer aí nos resultados dos grandes sites. Isso tem sido o grande desafio do canal, eu diria que é o maior ou um dos principais desafios do e-commerce, até pelo tamanho do Brasil, né, esse país aí gigante, e não é diferente para a gente, aliás, principalmente para a gente que somos indústria, né, então todo o nosso foco, toda a nossa estrutura é voltado para produzir, né, diferentemente de um varejo que tem outras prioridades, enfim, e aloca muitos seus recursos também nessa frente. Então, assim, como indústria, assim, nesse novo cenário que a gente vive, né, de digitalização, de transformação, eu acho que não só a gente, mas todo mundo está revendo os seus elos, revendo os seus papéis na cadeia, o que não fazia, passávamos a fazer, né, hoje, ter um site próprio é um papel de varejo que a gente faz, que a indústria não fazia antes, então, assim, a gente precisa, de fato, rever tudo, e é um grande desafio para a gente, né, eu vejo também muito com essa questão da digitalização que colocou-se um novo olhar sobre o ponto de venda físico, né, que era mais aquilo, é loja, aquela coisa mais antiga e tal, não, né, agora eu acho que até se a loja hoje se reinventou, né, com essa posição, até que vocês também comentaram mais cedo, e hoje é visto como esse mini centro de distribuição para ajudar aí nesse processo de eficiência logística, então, o papel da loja se refez, né, então, e isso foi muito importante agora nesse período, porque a loja voltou a ser vista como algo assim, que de fato é muito importante para o negócio, né, e além disso, também de ser um lugar de experimentação, a gente vê cada vez mais as lojas aí como pontos de experimentação e como um meio de viabilizar ações omnichannel, como você falou aí, o click and collect, né, então, acho que hoje a palavra da vez é conveniência, a gente precisa estar onde o consumidor está e da forma mais rápido possível, então, se o consumidor vai na loja e não tem o seu produto, você pode ali fazer o pedido da loja e receber o produto na sua casa, né, ou vice-versa também, então, assim, são os mais diferentes formatos para possibilitar essa maior conveniência possível para o consumidor e isso passa muito pela logística, né, se você não tiver eficiência logística, você não consegue chegar nessa conveniência, então, de fato, eu diria que é o nosso maior desafio hoje como indústria, né, a gente tem um grande centro de distribuição e a gente olha para os marketplaces, para os grandes sites aí com vários grandes centros e como eu falei, a Magalu com 1.400 pontos de lojas aí que podem ser mini CDs, então, eu acho que, pelo menos, o que eu vejo mais a curto prazo é a gente se plugar na estrutura desses grandes sites para se beneficiar dessa eficiência logística deles, porque, do nosso lado, a gente tem nossa limitação, né, como indústria, a gente não tem 1.400 pontos de loja para transformar em mini CDs, então, de fato, fazer uso desses serviços, né, de logística, de fulfillment que esses grandes sites oferecem para se beneficiar disso também e não perder competitividade, né, se eu tenho ali, se o meu produto tem um prazo de entrega duas, três vezes maior do que o restante do mercado, eu vou perder em venda, né, não é só porque eu tenho, eu não posso olhar somente para o preço, né, como eu falei, esse de fato é um fator cada vez mais importante na decisão de compra do consumidor e a gente precisa ser competitivo nisso, né, em prazo de entrega e valor de frete. A gente vê aí, assim, muitas iniciativas, né, a Amazon já usando o drone lá nos Estados Unidos, enfim, muitos testes, eu acho que esse mercado ainda tem muito para acontecer e novidades aí para chegar. Muito legal, é um, talvez o setor mais antigo do mundo, né, de compra, venda e vareja se recriando aí e acelerando, né, muito interessante. Bom, talvez a gente está chegando já no nosso final aqui, eu queria talvez abrir aqui para considerações finais, Heloísa, algo que você quer comentar? Sim, eu só gostaria de comentar, assim, que nós estamos vendo um crescimento muito grande em todas essas transações que são realizadas via internet e temos nos surpreendido tanto e achando que realmente estamos vivendo o boom, nós estamos, na verdade, é só começando. Nos próximos anos, nós vamos ver um crescimento que pode chegar a 40 vezes ao tamanho das transações que a gente vê hoje acontecendo por meio da internet ou por meio de canais eletrônicos. Então, nós estamos ainda, estamos ganhando empolgação, acho que a gente está ganhando o momento, mas essa curva vai se acelerar, assim, exponencialmente nos próximos anos. Veio realmente para ficar, nós não somos ainda um mercado maduro, nós somos um mercado ainda em estágio bem inicial nesse processo de amadurecimento, então, tem muitas coisas ainda muito importantes que vão acontecer neste mundo, especialmente aí das transações realizadas por meio da internet e aí não só dos grandes marketplaces que vendem os produtos que chegam diretamente da indústria, mas de novo, aí fomentando cada vez mais a economia circular e a economia que envolve pessoas vendendo com pessoas. Estamos realmente no começo dessa revolução. Bacana, obrigado, Heloísa. Thais? Eu super concordo com a Heloísa, a gente está só no começo, quando a gente olha ainda para a penetração do e-commerce no Brasil, que chegou na casa dos 10, e a gente olha para países como a China, como o Reino Unido, onde essa penetração é muito maior, a gente ver um mar de oportunidades que a gente tem. Tanto que por mais que o e-commerce tenha mudado completamente de patamar em 2020, tendo crescido muito, mas muito mesmo, as previsões para esse ano é de um crescimento acima de 30%, pelo menos. Então, é crescer acelerado acima de uma base muito forte. E eu acho que dentro desse contexto a gente não pode perder oportunidades, sabe? Eu acho que a gente tem que ter agilidade, a gente tem que fazer test and learning, muitas vezes a gente não tem todas as respostas, porque a gente nunca fez aquilo antes, então não temos todas as análises, não temos todos os números, mas façamos um teste piloto, testemos, que possamos sentir como que aquilo vai reagir para não perder oportunidade e assim a gente vai aprimorando e aprendendo. Às vezes, pequenos movimentos rápidos, ao invés de um grande movimento depois de muito tempo, depois de muita análise, acho que o mundo está muito agile, está muito dinâmico e eu acho que a gente precisa muito agir dessa forma para não perder oportunidades, não deixar nada passar, então eu acho que a minha experiência tem vivido muito isso, sabe? As vezes pequenos movimentos rápidos, ao invés de um grande movimento muito e test and learning sem todas as respostas, mas vamos, se a gente faz num piloto, a gente não perde tanto, não se expõe em tanto, ao mesmo tempo a gente consegue conhecer e sentir a atração daquilo, para poder depois escalar e sempre acho que eu vi muito o consumidor, a gente tem que ser cada vez mais consumer centricity, é uma frase antiga, mas eu acho que o consumidor é o nosso grande chefe, parece muito antigo, mas eu acho que nunca foi tão atual, eu acho que aquelas empresas, as marcas que mais conseguirem ouvir o consumidor com empatia, entender os seus desejos, como que ele quer ser atendido, de fato, vão ser as marcas, vão ser as empresas que vão sair na frente e isso é em cada detalhe do nosso dia a dia, numa reunião, enfim, é uma ferramenta que você cria sempre pensar como você pode atender melhor o consumidor, como você pode ir ao encontro das necessidades, dos anseios dele, eu acho que isso é o que vai fazer com que a gente saia cada vez mais na frente. Obrigado, viu, Thais? Bom, eu queria aqui, então, agradecer muito a Thais e a Heloísa pela participação, por dividir experiências, esse conhecimento todo, esse setor tão relevante da economia com a gente, Fernando, muito obrigado também a você pela apresentação, nós temos aqui a intenção de disponibilizar esse material para vocês, enviar por e-mail, também eventuais perguntas, a gente não vai ter tempo de responder, a gente vai tentar responder depois por e-mail, queria agradecer a participação de todos vocês e espero vê-los em novos eventos no futuro. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, mantenham-se seguros, um abraço. Obrigada, bom dia. Obrigada.